Em Aparecida foram inspecionados um motel, uma fábrica de concreto e um supermercado. Em Goiânia, uma empresa de reciclagem, outras de informática e um supermercado foram alvoados. A suspeita é que estavam furtando energia da SELG. No total foram nove estabelecimentos inspecionados. Essa operação foi realizada em parceria entre a SELG, a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Civil. A Polícia Civil acompanhou seis inspeções e nessas inspeções nós conseguimos constatar furto de energia através da ligação direta mesmo, um estabelecimento que não possui sequer o medidor de energia e em outros locais a gente constatou que o medidor estava adulterado. A SELG desconfiou de fraude ao perceber que algumas empresas estavam gastando mais energia do que era marcado no medidor. Passando pelo medidor uma corrente medida com um aperímetro de 2,40 amperes, porém um medidor registrando 0,47 na corrente A. As empresas foram autuadas e os medidores recolhidos e vão passar por uma perícia. A SELG e a Polícia Civil agora querem saber como funcionava a fraude no medidor. Até o momento, ninguém foi preso. Estamos aguardando agora o laudo técnico emitido pela SELG e vai ser acompanhado pela nossa perícia para a gente conseguir descobrir o que eles utilizaram, qual artifício utilizado dentro do medidor de energia para que ele computasse menos energia do que o que realmente foi consumido.